Vídeo novo se iniciando, tô agora na área, hoje é quarta-feira, tô aqui fazendo uma refeiçãozinha dos deuses pra levar pra faculdade. Acabei de fazer meu card de jejum, hoje já é o terceiro dia que eu consigo fazer card de jejum. Teoricamente, entre aspas, tamo aí na preparação, sentido ao Míster Olímpia Amador aqui no Brasil, dia 20 de outubro, né? Acabei de comer, não, tô bebendo ainda, né? 10 claras de ovo de chocolate, que já me matam, entre aspas, aí 40 gramas de proteína, fazendo os cálculos aqui, né? Então, já já eu vou visitar minha véia. Você que não me acompanha no Instagram, tem um Instagram chamado Arroba Toguro, acompanha lá. Minha véia tá em alta, vamos ver ela na quarto, né? Vamos ver como ela tá. Cara, eu quero que ela saia bem de lá, né? Meu primo e minha tia só podem dormir à noite, mulher, né? Minha tia dormiu com ela, ela falou que de vez em quando ela sentiu uma falta de ar, e eu meio a medo dessas porra aí. Mas vamos por si por ela. Tô fazendo os peixinhos pra levar pra faculdade, já já estarei indo pra faculdade. Hoje tem liberação miofacial com a doutora Camila, vou gravar pra vocês. Então, tamo junto, tamo voltando com o conteúdo top, conteúdo legal pra vocês. Acabei de chegar do card de jejum. Tamo junto, fiz minha primeira refeição de clara de ovo. Vou fazer 15 gramas de pasta de amendoim. Então, minha primeira refeição será essa. Clara de ovo com pasta de amendoim. Tamo junto, partiu o facu. Não, partiu o médico, doutora Camila e facu. Tamo junto, é nóis. Acabei de... A véia tá no quarto, né, Felaz? Hoje é quarta-feira. Fiz meu card de jejum já. Tô indo, vim aqui na Academia Aqua, na Moca, né? Vou fazer uma liberação miofacial com a doutora Camila. Por isso, fala doutora, né? Vou perguntar pra ela como é que ela se designa, né? Como é que ela quer ser chamada ou como ela é o certo de ser falado. Mas eu fui visitar minha mãe. A hora que eu tava lá, ela tava ruim pra caralho. Tá no quarto. É difícil, Felaz. Que lição de vida minha mãe tá tendo, cara. 28 dias já. Teve alta da UTI ontem. Tá no quarto, mas tá tendo dificuldade pra respirar pra caramba. Hoje passei desespero lá. Ela lá, mal, sem conseguir respirar. Tá meu tio lá. E não adianta eu ficar lá. Pô, senão eu vou quebrar tudo. Os médicos no quarto são um pouco mais restritos, né? Não é igual a UTI. 24 horas. Mas é uma puta lição que minha véia tá me fazendo passar. Ela também tá passando. É uma puta experiência. Vamos ouvir a palavra de Deus. Vamos seguir os conselhos dele. E ela pode dizer o que ele quer, né? Vamos deixar bem claro que... Tamo aqui. Porque Deus quis, né, Felaz. Então é isso. Cheguei na Academia Aqua. Apesar de eu tá fazendo minha rotina. Falar que eu tô bem, não tô bem. Mas eu tenho que seguir forte. Tem que ser forte, né? Tentar manter a sanidade mental. Então partiu. É nóis. Nossa, aqui é pra matar alguém? É. Mais ou menos isso, né? Tamo aqui na... Eu tava vendo, eu gravei no caminho, né? Como é que é? Doutora Camila ou Camila? A Camila, né? A fisioterapeuta, né? A fisioterapeuta. Fez um cantinho seu aqui diferente, né? Olha lá, a doutora Camila Pina. Funilaria de monstros. Ah, qual que é a galera que te procura, né? Qual que é o objetivo, né? A maioria... Bom, tem gente que vem por dor. Tem gente que vem porque quer melhorar cortes, melhorar estética mesmo do corpo, né? Mas tem muita gente que vem por dor, por lesão, pós-operatório, todo tipo de... Ah, tem a galera também que vem por, às vezes, aplica o nome, fica alguma coisinha, dá pra tirar também... Fica fibrose, fibrose, isso também, isso também dá pra fazer. Então já pode tirar do meu olo ali. Tá bem estranho. Sempre tem, né? Sempre tem alguma coisinha, né? A gente toma um medicamento pra gripe e tal. E esses aparelhos aqui é pra tudo pra ter um objetivo, uma finalidade, né? Os instrumentos pra liberação miofacial, crochetagem, é tudo pra afundar os cortes, soltar a fáscia. Tem várias, todos têm uma função. É isso aí, galera. Você que pensa em auto-redimento, né? Você quer evoluir o seu físico, né? Vou deixar o Instagram da doutora Camila. Ela atende aqui na Moca. Atende em casa também, se precisar? Não, não, só na Moca, de quarta e sexta, e atendo na Avenida Paulista, no meu consultório lá, de terça, quinta e sábado. Aí fica ao lado do consultório do doutor Maynard, né? Já vai no médico. Qual que é o número lá? Lá é 1159. 1159, perto do doutor. Então eu vou deixar na descrição do vídeo o endereço, o telefone. E no próprio vídeo aqui eu vou deixar o Instagram, se você se interessar, é de São Paulo. Mano, atende o Horse. Eu vi Felipe Franco. Fala mais um pouquinho de quem mais? Sardinha. Sardinha. Já atendi o Flex Wheeler. Já pra Morpho. Já pra Morpho. Tem mais. Tem muita gente. Angela Potes, Ponchê. Galera, top dos tops. Só encosta. Vamos sofrer um pouquinho. Partiu. Mano, pega o estrago dessa máquina. É uma nojenta. Pode ser. Relaxa. É isso aí, galera. Fizemos uma parada diferente aqui. É Ventosa o nome disso? Ventosa, né? O objetivo dela é a mesma pegada da... É, nesse caso nós fizemos com o objetivo de soltar a face, é o mesmo pra você poder treinar peito. Hoje vai ser um treino de peito, então, né? Esse maquinário que você usa aqui, qual que é? É, esse daí. Não, esse daqui é a pistola da Ventosa. Terá gun que você quer mostrar. Caralho. Tecnologia que não tem no Brasil isso aí, né? Isso não tem. Infelizmente a gente aqui não tem. Caralho, velho. É isso aí, galera. Eu vou... Eita, pô. O que é isso aqui? Agulha? Agulha? Pra fazer o drag nítico. E você fez a outra vez, lembra? Não, nunca fiz isso aí, não. Não fez? Então a gente vai fazer na próxima. Nossa. É verdade, você fugia das agulhas. Eu fugiu, viu? O Horst usou isso aqui. Você fugiu, cara. Você fugiu das agulhas. E dói? Não, não dói, não. Pô, agora é isso aqui, velho. Sempre é quando tem contratura, fibrose, tá pinçado alguma coisa. Nossa senhora. Tira com isso. Então é isso aí, galera. Vocês querem um tratamento? É de tratamento ou... É tratamento? É, tratamento. E dores também, às vezes torcicola, essas paradas. Exatamente. Dores, dores de treino, a hernia de disco. O Horst tá como mais zoado? Ele falou das costas e tal? Tá, então. Ele tá vindo aqui, a gente tá tratando. Então é isso aí, galera. Doutora Camila, vou deixar o Instagram deles aí. Acompanha, manda mensagem. Tamo junto, é nóis. Valeu. Partiu faculdade que eu tô atrasado. Mais ou menos isso. É isso aí, galera. Acabei de fazer um treino. Só que na Academia 24 horas. Academia top pra caralho, né? Já vim treinar aqui algumas vezes. Fazer a minha refeição uizinho, né? Pós-treino. É isso. Foi o Comitê São Paulo. Terra da garoa. Partiu. Pra casa, comer, descansar. Amanhã é um novo dia. Uou! Já fiz o meu card de jejum. Hoje é quinta-feira. Hoje é dia de faculdade. Hoje é dia de veia-veia. Tamo aqui fazendo uma refeiçãozinha. Ovos, né? Na realidade eu usei ovos que eu digo essa parada aqui, velho. Já é ovo misturado da proteína pura, né? Neto alimentos. Já fiz aqui um omelete dos deuses. Já é gordura com proteína boa. É zero carbo essa porra. Antes que vocês me julguem, né? Tem zero carbo. A gente só tem que tomar cuidado com a gordura alta, né? Mas o carboidrato é zero, ó. Zero carbo. Gordura 4.1. É bem alto, se você for ver. Porque cada 4 gramas... 1 grama de gordura, né? Seria 9 calorias. Então você tem que tomar muito cuidado com isso, cara. Nossa, em relação a... A proteína tá boa. Fazer a primeira refeiçãozinha. Tô tomando uma coquinha a zero. Partiu. Comer. Quinta-feira dos deuses. Hoje é dia de treino de deltoide. Tudo acontecendo conforme a música. Bebê tá ali. Golzinho. Acho que eu vou no gol hoje. Faz tempo que eu não dirijo meu gol. Vamos ver o que dá. Partiu pra não se atrasar, né? Sempre tô me atrasando. Chegando na segunda aula da faculdade, isso é ruim. É, quinta-feira. Fluxo na facuna. Mas eu acabei de sair da aula. E vim aqui no Sonda, né? O mercado aqui perto de casa. Não tão perto, né? É mais próximo da faculdade. Vou comprar algumas coisas que tá faltando. Ovo, peixe também acabou. Acho que vou comer frango agora. O peixe ganhou uma enjoada. Vou fazer carne moída também. Então, acabei de chegar. Vamos ver o que tem pra nós ficar em praia. O Sam Peter já tá mais baratão. Fala aí, ó. Ó, trintão, pai. Comprar o quê? Uns três quilos aí pra nós. Partiu, né? Os caras me ajudando a pegar água, viu? Tava dormindo não, pai? Não. Por quê? Tava com sono. Tava com sono? Porra, velho. Pô, os caras não dormem, velho. Tem aula. Por isso que eles vão atrasados pra aula, mano. Pega a visão. Meia-noite e meia. Ó, compramos aí uma cebola. Porra toda. Põe aí no chão. É, mas ajuda a nós, né, pai? Tomate. Aí, ovo. A bananinha do B. Mano, a minha compra deu pesada. Vou mostrar pra vocês já, já. Bananinha do B. O que que você tá com essa cara? Comprei um atum. Nossa, tudo que eu comprei. Tapioca, pra deixar isso se precisar. Arroz integral. Até sucrilhos. Água. Pega a visão, fala. Só saladinha já limpa. É, esse é o cheiro verde. Vamos fazer um tempero. Já comprei polho misto. Já comprei salsinha. Comprei alho. Já comprei... Ó, couve. Aqui é atum, né, que eu já mostrei. Ó, velas. Comprei carne também, ó. Uma de carne. Duas de carne. Comprei assim já. Tava o mesmo preço de fatiada, né? Já tava assim já. Não precisa esperar. Comprei um quilo de carne moída também, ó. Já tá tudo... Amaromba, como que é, ó. Ó, bora. Mas o foda é o salmão, né, cara? 90 conto o quilo. 87. Paulada neles. Peguei... Sam Peter. Peguei filé de pescado pra sentir o gosto. Vai ser quando eu compro. Frango. Frango é a diferença, velho. Um quilo de frango tá 13 pontos. Mais ou menos. Sam Peter deu 2 quilos aqui. Deu... Não, aqui tem 3 quilos. Até que tava barato hoje. Pega a visão, velho. Já deixei pronto pra amanhã aí, ó. Frango desfiado. Mandioquinha. Pega a visão. Bagunça amanhã também pra elas verem, né? E... Ó, arrozinho, ó. Tudo prontinho pra amanhã. Acabei de fazer uma refeiçãozinha. Partiu dormir. Nossa! Iniciar treinozinho aqui vai ser um cardio e um treino. Tô iniciando treino de bíceps e tríceps. Fazer um treinozinho e partiu. É isso aí, galera. Tô iniciando treino aqui na academia perto de casa. Academia top pra caralho, deixa eu ver. Paralinhagem de primeira. Já vou eliminar dois problemas já, né? Dois problemas que eu digo, duas obrigações. Que é fazer o treino. Tô em jejum ainda. Então, tomei os estimulantes. Tô tremendo aqui. Já vou eliminar meu treino. Bíceps e tríceps, né? Dois grupamentos musculares. Que eu falo, às vezes, um músculo, né? Porque é um grupamento muscular só, né? No braço, bíceps e tríceps. E a academia tá aí, ó. Tô em jejum ainda. Fiz as refeições top ontem. Comprei pra caralho, gastei com a dieta. Com uma semana já na dieta, né? Uma semana não. Segunda, sexta, sem comer nada de errado. É difícil falar pra você que tá sendo fácil. Não. Fácil não é, né? Porque é aquela vontade de você comer qualquer coisa, né? É foda, massa. Então, mantendo o foco. Academia disponível pra nós. Primeiro exercício já feito. Tô tentando fazer uma metodologia de mais repetições, menos carga, né? E fazendo uns drop pra dar uma rasgada aí, né, mano? Lembrando que o que define mesmo é a dieta, né? Não adianta você fazer drop, jump, zumba. E chegar em casa e comer um sanduba, né? Pão com mortadela. Mas é isso, galera. Tamo juntos, tamo voltando aí com o conteúdo. Daqui a pouco vamos ver a véia lá, vamos ver como ela tá. Se Deus que eu levo, vai tá melhor. Vou dar uma dica pra vocês aí pra namorar, velho. Academia é pior que Tinder, velho. Tem um brother meu que namorava, né? Acho que até perdoou a mina, velho. Namorando. E, cara, ó. A mina treinando, pá. Ele trabalhava. Quando veio, ele pegou o celular da mina. O maluco treinava com ela, ó. Passado, velho. Só no ver que, mano. O tanto de urubu que tem pra uma mina só, velho. Não tem ideia, mano. Eu não sou o mesmo a pessoa quando eu iniciei a academia, né? Onde eu via pra academia só pra conversar. Eu juro, era só conversa, porque era muita amizade, velho. Porra, mano. Quando você treina uma academia onde você só tem amigos, né? É de foda, velho. Então agora meus treinos são esses, ó. Chego, perdoe o meu peso, vou embora. Não tem muito assunto com ninguém, né? Muitas vezes a galera vem até mim, mas tem um assunto que, tipo, não é de amigo. Imagina, eu ia e treina, pá, pá, né? E acabaram não agregando em nada, né? Então o treino rende. Mas, mano, se você tem uma mina, Ou treina no mesmo horário que ela. Ou vai ter urubu da ideia, cara. Hoje em dia, cadê meu títero não? É, títero. Acabei fazendo só tríceps, velho. Só vou deixar pra fazer bíceps depois, né? Depois que eu visitar a minha mãe. Vamos fazer um cardiozinho aqui, uns 20 minutos. Senão eu vou me atrasar também, tenho algum compromisso antes, né? Da minha empresa de roupa, tenho que resolver uma parada ali contador. Então vamos, 20 minutinhos aqui. É nóis, cardiozinho e jejum. Sexta-feira, visitei a velha, né? Segundo treino do dia. É, academia top aí. Onde tudo começou aqui também, né? Uma hora e fitness, academia perto da quebrada. 11, 11 horas, né? É, a natação bombando, né? Bombando, tipo assim. Não tem nenhuma luz desligada, né? Você vê o gasto das academias, né? Tipo assim, um aluno e tem que ficar tudo funcionando, né? Mesmo não ter poucos alunos, né? Sexta-feira, tá um pouco mais vazio, né? Mas, tem que deixar tudo ligado. Então sexta-feira, segundo treino do dia. Já tenho aí tríceps. Já fiz um cardiozinho, meia boca. Vou fazer um bíceps. Vamos ver o que vai fazer mais. Vamos lá. Vamos nós, aí. Uma semana de dieta. Eu já senti resultado, né? É dieta, velho. Não tenho muita ideia, fellas. Mas às vezes eu só acho bom, não consigo evoluir. Mas, mano, é dieta, velho. Não tem nada. Você quer tentar treinar a sério, né, mano? Quero treinar, porra. Fica treinando desse jeito aí. Ah, porra. Tá em toda a academia que eu tô agora, porra. Você me cresce? Caralho, meu diabo. Porra, mas sexta-feira treinando sério aqui no bíceps, pá. Vem fazer justo na hora. Tá treinando porque eu tô treinando. Ah, bom. Tô fumando com a bunda aí. Porra, você tá treinando só com a bunda perto de mim, né? Eu tô com a bunda. Ah, você tá treinando, porra, mano. Deixa eu ter sem vezes. É isso aí, fellas. Fazer um cardiozinho. Botei o fone, né? Besteira disponível pra nós aí. Partiu. Coloco o fone de ouvido e esquece do mundo. É isso aí, galera. Depois do treino, uma e vinte e quatro da manhã. Tô vindo aqui fazer umas compras, né? Ou que eu não consegui comprar outra. Algumas coisas que esse mercado é mais barato, como água, dentre outros, né? Mais R$200 de compra aí, só compra gasto. Tô seguindo forte aí a preparação, né? Tá sendo difícil, né? Quando eu visitei minha mãe, vocês viram aí, quando eu entrei, ela tava mal. Depois melhorou. Agora meu familiar falou que ela passou mal de novo. Então, hoje aí tá completando quase 31 dias, 30 dias. Até perdi as contas. Ela entrou dia 26 de agosto, né? E a situação tá difícil, né? Então, eu tava preparando aí. Tô me preparando, né? Pra competir. Mas eu não sei como é que vai ser, né? A hora que ela tá no quarto, tem que dar uma atenção maior pra ela, né? Porque o quarto lá, eu senti que as enfermeiras são reduzidas. Tem muitas pessoas, né? Então, são muitas pessoas pra um médico, sei lá. Nem sei se ele fica no andar, se ela tá no sexto. Então, são 60 pessoas pra um médico e quatro enfermeiras. Ela tava na UTI, que era oito enfermeiras pra seis pessoas, três médicos, algo assim. Então, tava bem estruturada ali na UTI. Não sei como é que vai ser agora, né? Então, eu acabei de mandar uma mensagem pro Dr. Marnaj, meu médico, né? Meu endócrino, pra ele dar um pulo lá amanhã e ver o que que eu faço. Conforme for, não sei se eu troco de hospital. Falei com o médico hoje, ele foi bem transparente, tá fazendo o possível pra manter a nossa véia viva, né? Ele falou que o problema dela é asma, né? É uma asma bem complicada, né? O coração, o pulmão dela é bem ruim, tipo assim, ele não piora, mas também não melhora, né? Então, fica instável pelo jeito ruim, né? Então, ela tem asma e tá difícil de controlar, catar o pacarado, ela sofrendo lá pra respirar. Então, ela tá 30 dias sofrendo no hospital, velho. Então, eu não sei o que fazer. Não sei se compensa trocar de hospital. Eu não sei o que eu faço, mano. Então, não sei se eu continuo a preparação, se eu erro. Às vezes, é uma desculpa pra errar, né? Falar, tá ruim, tá fudido. Eu vou errar. Já tá ruim mesmo. É isso que a galera piora nos problemas, né? Tá fudido e acaba piorando. Ah, meu pai é bandido, você é bandido também. Tipo, ah, minha mãe tá ruim, eu vou acabar de fuder tudo. Então, eu não sei o que eu faço. Não sei se eu uso essa desculpa da minha mãe pra não competir. Apesar de não ser uma desculpa, é um peso. Não sei se eu uso a minha mãe como motivação. Não sei o que eu faço. Tô meio perdido. Preciso da ajuda de vocês. Espero que vocês estejam junto comigo nessa, né? Eu deixo essa pergunta pra vocês no vídeo aí. Eu sigo o plano. O shape deu uma evoluída. Mas minha cabeça, tô com medo de surtar. Sustação difícil, né? Mas enquanto isso, tô meio firme e forte na dieta. Comprando, fazendo a dietinha. Mas já tamo em casa. Sexta-feira, 1h30. Galera, cheguei aqui em casa. Vou editar esse vídeo aqui pra vocês. Antes de finalizar, queria falar pra vocês que o site da Dragon, né, mano? Tá com desconto aí. Você que não conhece, dragonfarmabrasil.com Tá com desconto de R$75,00 nas compras de acima de R$300,00, né? E você ainda ganha uma correntinha, mano. É só você utilizar o cupom TOGURU-DOGTAG75. Vou deixar aqui pra vocês o cupom, né? Te dá direito a R$75,00 desconto. E você ainda ganha uma correntinha, mano. Compras acima de R$300,00. Você coloca o cupom e já te dá R$75,00 de desconto. E tem o site completo aqui, né? Cardarina que eu tô usando, Mr. Vezco Luso, Melatonina que eu tô usando. A MQGH que eu tô usando. E o Viper, mano. Tem o Venom também. Esse site americano, vem direto dos Estados Unidos. Então é isso. Lembrando que o meu site de roupa também, Felas, tá no ar, viu? Tá no ar. Cadê? Toguro.com.br. Tá com as coqueteleiras R$9,90, velho. Até, olha, R$9,90, R$9,90. Até final de agosto, mano. Então aproveita. www.toguro.com.br. Queria finalizar o vídeo. Tô cansado. Já são 3 e 10 da manhã. Vou editar esse vídeozinho pra vocês agora. Tamo junto. Valeu, Felas.